Neste vídeo vamos falar sobre as 10 principais raças de caprinos utilizados no Brasil. Se você é um produtor ou simplesmente tem curiosidade sobre o tema, então este vídeo é para você. Aqui no Brasil a caprinocultura se faz presente em todas as regiões do país. Porém, quase 90% do efetivo do rebanho nacional está distribuído na região nordeste, tendo como principais produtores os estados da Bahia, Piauí, Pernambuco e Ceará. E a escolha da raça certa para cabras e bodes em busca de iniciar uma produção é de suma importância, para minimizar os riscos e maximizar a produção, seja com animais voltados para carne, leite ou dupla aptidão. Conheça agora as 10 principais raças de caprinos utilizados no Brasil. Kalahari Red A raça Kalahari Red teve sua origem no deserto do Kalahari, na África do Sul, e vem se destacando e crescendo aqui no Brasil. Apresenta uma cor avermelhada, sendo um animal rústico, menos suscetível a verminoses e com boa rentabilidade. O seu corpo é robusto e forte e apresenta massas musculares bem desenvolvidas. Desta forma, é notável a sua principal aptidão, que é a produção de carne em alta qualidade. As fêmeas desta raça possuem uma boa habilidade materna, assegurando o desenvolvimento tranquilo aos cabritos. A altura média das fêmeas é de 60 a 80 centímetros e os machos de 70 a 90 centímetros. Já o peso médio das fêmeas é de 50 a 70 quilos e nos machos de 70 a 90 quilos. Pardo Alpina A raça Pardo Alpina tem origem na região dos Alpes, que se estende entre a França e a Suíça. Os animais apresentam um úbere volumoso com boa inserção no abdômen. Tetas bem destacadas do úbere, pelagem castanho claro ou escuro, com lista dorsal de cor negra, peso acima de 40 quilos para as fêmeas e variando de 70 a 100 quilos para os machos. As cabras alpinas em seus países de origem, nas regiões já adaptadas, podem produzir em média 4 quilos de leite por dia. No entanto, tem se registrado produção de até 8 litros diários, e algumas cabras nas primeiras semanas após o parto. Estes animais, por serem excelentes produtores de leite rústicos, têm sido difundidos em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. No Nordeste, é utilizada para cruzamentos com caprinos localmente adaptados, para a produção de mestiços com finalidade de melhorar o desempenho produtivo. Togenberg Esta raça de caprinos é originária da Suíça, e no Brasil, o maior contingente encontra-se em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Os mestiços do Togenberg estão se confirmando como apropriados ao clima seco, principalmente depois que perdem o pelo. O seu peso médio é de 50 quilos nas cabras e 70 quilos nos botes. A pelagem é de cor marrom, com grandes variações de intensidade, desde o marrom escuro até o par do cinza claro. Por ser uma raça bastante forte e rústica, a Togenberg suporta variadas condições de clima. Embora prefira regiões montonhosas, vive e produz bem em regime de meio ou completo confinamento. Produz em média 600 quilos de leite por dia de lactação, com 3,5% de gordura, sendo sua principal pitidão à leiteira. É muito fértil, gerando gêmeos e algumas vezes triplos, ou até mesmo quadrúplos. Os seus cabritos são fortes e crescem rapidamente. Repartida A raça repartida é nativa da região nordeste do Brasil, sendo caracterizada por uma pelagem praticamente dividida ao meio, ao longo da linha do dorso, com duas cores distintas. Também é conhecida como surrão, cujo significado é próximo de roupa rasgada e suja, por causa da mistura de pelos escuros e claros, dando a sensação de sujeira. É encontrada no nordeste e sua principal pitidão é a produção de pele, sendo também usada para corte e encruzamentos. Pesa em média 36 quilos, chifres ora dirigidos para trás, para cima e para os lados. Orelhas medianas, com extremidades arredondadas, pescoço delgado e embutido no tórax, corpo alongado e de abdômen amplo. Canindé A raça canindé é nativa do nordeste brasileiro, no estado do Piauí, mas também se tem notícias de que sua origem seria o estado da Bahia. Apresentam-se como animais ativos, vigorosos e rústicos, de porte médio a grande. Canindé, provavelmente originária da raça grisone negra dos Alpes suíços. Este caprino é bem adaptado ao semiárido nordestino, podendo ser explorado em sistema de produção misto, sendo tanto de carne como de leite. Entretanto, apresentam maior aptidão leiteira. A altura média das fêmeas varia de 65 a 75 centímetros, e dos machos de 70 a 85 centímetros. O peso médio das fêmeas vai de 45 a 55 quilos, enquanto dos machos varia de 66 a 80 quilos. Moxotó A raça moxotó é nativa também do nordeste brasileiro, formada no estado de Pernambuco e introduzida pelos colonizadores, sendo também conhecida como lombo preto. É criada principalmente nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. A raça moxotó caracteriza-se pela grande adaptação comprovada ao clima semiárido, adquirida ao longo dos 500 anos de seleção natural no Brasil. Neste processo de seleção, estes animais sofreram redução no porte e, consequentemente, nos produtos que fornecem. Entretanto, são animais de bom desempenho reprodutivo. Sua maior aptidão é a produção de carne, apesar do porte não muito grande, já que apresenta boa musculatura geral, com formação e ossatura leve. A produção leiteira é baixa, em torno de meio litro de leite por dia durante apenas 4 meses. E como a maioria dos caprinos nordestinos, presta-se mais a produção de pele. Savana A raça Savana surgiu na África do Sul, em meados de 1957. Desde o princípio, a seleção foi dirigida para se obter animais de pelagem branca e muito resistentes aos parasitas, com eficiente produtividade em carne. O habitat dessas cabras brancas seria o campo tipo Savana, perto do rio Val, vivendo em condições edafoclimáticas extremamente precárias. Como resultado da seleção natural, somente teriam sobrevividos os mais aptos. Por isso, se admite que o manejo sanitário da raça Savana seja simples e de baixo custo. É considerado um caprino de grande porte. Os machos podem passar até de 130 quilos, e as fêmeas pesam normalmente entre 60 a 70 quilos. A coloração da pelagem é totalmente branca, enquanto a pele é negra. Excelente característica para dar aos animais da raça maior resistência e insolação. São animais compridos de boa conformação de carcaça, lombo comprido e largo, e o pernil bastante desenvolvido. Boer A raça Boer surgiu no início do século XX, na África do Sul, resultante do cruzamento de cabras indígenas africanas com animais de origem europeia. O Boer apresenta boa conformação, rápida taxa de crescimento, fertilidade e fecundidade alta. É uma raça muito rústica e de fácil adaptação a várias condições ambientais, sendo bastante difundida em todas as regiões do Brasil. Fisicamente são fortes, com excelentes desenvolvimentos físicos. O corpo é comprido, profundo, com amplas e bem distribuídas massas musculares. Características que determinam a aptidão desta raça para a produção de carne, que apresenta baixo teor de gordura e boa palatabilidade. A produção de leite é mediana, mas suficiente para garantir uma boa criação dos cabritos. Sânen A cabra Sânen é originária da Suíça. Devido a sua alta aptidão leiteira do século XIX, foi exportada aos milhares em 1990, principalmente para a Alemanha, França e Bélgica. A Sânen é indiscutivelmente a cabra leiteira mais criada no mundo. Está presente em todos os países que tem uma caprinocultura leiteira razoavelmente desenvolvida, sendo a raça de maior média de produção de leite. Apresenta pelagem de cor branca ou creme e pelos curtos. A pele pode apresentar pintas escuras, em diversos locais como no úbere, focinho ou na parte interna das orelhas. Produz em média de 520 a 920 quilos de leite por lactação, de 250 a 302 dias. Os machos adultos pesam entre 70 e 90 quilos, enquanto as fêmeas pesam entre 45 e 60 quilos. É utilizada em sistemas de confinamento completo e nos cruzamentos de animais mestiços e sem raças definidas, com a finalidade de aumentar a produção de leite. Anglo-Numbiana A raça anglo-numbiana está bem distribuída no Brasil e pertence às raças do tronco das cabras asiáticas e africanas. A raça é resultante de cruzamentos de cabras numbianas, originárias do Sudão, com cabras comuns da Inglaterra. É uma raça de dupla aptidão, sendo para carne e de leite, considerada prolífera e muito rústica, adaptando-se bem ao ambiente tropical, inclusive para a criação a pasto. São animais de grande porte, com pelos curtos e pelagem variada. A anglo-numbiana é a raça de maior influência genética na formação de população de caprinos no Brasil e provavelmente a mais usada pelos criadores de caprinos. As fêmeas apresentam o úberi muito bem desenvolvido e uma boa produção leiteira, menor que a produção das outras raças especializadas europeias, mas contendo altos níveis de gordura e de sólidos totais. E aí, o que acharam sobre essas raças de caprinos? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Por hoje é isso moçada, um abraço a todos e fiquem com Deus!